Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Tópicos Avançados de Engenharia de Computação 2. Nesta primeira aula, o assunto relativo ao compartilhamento de recursos em redes locais. A ideia aqui é fazer a apresentação de mecanismos, de um protocolo bastante utilizado, que é o Samba. Muito comum hoje nós tratarmos de compartilhamento de arquivos em redes remotas. É tão importante quanto o compartilhamento de arquivos em redes externas, é tratar o compartilhamento de arquivos em pequenas corporações. Como compartilhar uma impressora, como compartilhar disco, atividade bem comum e corriqueira nos dias atuais. O objetivo da aula é entender o funcionamento e a estrutura de compartilhamento de dados do Windows e a interação dele com ambientes em que o sistema operacional é diferente, como por exemplo o Linux. Então a ideia aqui é mostrar como que estações de trabalho Windows e servidores Linux podem coexistir pacificamente do ponto de vista de troca de dados e de mapeamento de recursos na rede. Disco, impressora, sistema de arquivos completos ou não. Então primeiramente a gente precisa conhecer a origem do problema de compartilhamento de arquivos. Então a gente vai tratar de alguns protocolos, especialmente protocolos voltados para o ambiente de redes do Windows que foram preponderantes para o nascimento da aplicação Samba, do dispositivo que permite o compartilhamento de recursos entre Linux e Windows. Então é importante tratar desses protocolos e falar um pouco da história deles. O primeiro é o CIFS, que foi um nome criado pela Microsoft, Microsoft tem como objetivo esconder a rede e permitir o compartilhamento de discos e impressoras como se elas fossem locais. Então a ideia é esconder toda a complexidade do mapeamento dos recursos, da comunicação entre cliente e servidor Windows, inclusive com autenticação de usuários, para permitir que o usuário acesse um disco remoto como se estivesse acessando isso na sua própria máquina. Então um dos responsáveis por essa interação é um protocolo que se chama SMB, que mais tarde deu origem ao Samba. Então é o coração do sistema de arquivo em internet comum que foi desenvolvido pela Microsoft. Então para ter acesso ao serviço, um cliente na rede, no caso o Windows aqui, ele precisa identificar o nome do servidor e o nome do domínio. Então, tanto o cliente, e aqui inicialmente a gente está tratando da comunicação entre cliente, Windows e servidor Windows, então inicialmente ele precisa estar no mesmo domínio, no mesmo grupo. Isso já é padrão no próprio Windows, inclusive durante o processo de instalação ele pergunta qual vai ser o grupo, e é muito fácil, muito rápido e dinâmico fazer o compartilhamento de dados entre estações Windows. Basta as duas estações estarem na mesma rede, tanto faz ser servidor quanto o cliente, para trocar informação. Então uma vez conhecido o nome desse domínio, eu preciso fazer a resolução dele, quer dizer, quem é esse domínio, qual é o mapeamento desse nome para o endereço IP, porque eu preciso encontrar o dispositivo que tem o recurso a ser compartilhado. E aí eu preciso fazer essa resolução de alguma forma, ou usando o DNS, ou usando um protocolo que se chama NetBeals. Bom, então a ideia é que um cliente solicite uma requisição para ter acesso a um recurso que vai ser mapeado na rede, e o recurso, e o servidor que tem o recurso mapeado forneça informação, liberando o acesso via autenticação ou não para esse recurso. Então vai ocorrer uma troca de mensagem a fim de que ambos consigam conversar. O NetBeals é um sistema de rede simples, então, digamos assim, um protocolo, um mecanismo que permite que as estações Windows, clientes, servidores Windows, conversem em uma rede local. um grupo de programas armazenados em memória que fornecia, na época, a interface entre programas e hardware de rede. Todo o endereçamento para encontrar o nome do domínio era baseado em 16 bytes para identificar as estações de aplicativos de rede. É um pouco diferente da estrutura do DNS que é usada atualmente. O NetBeals evoluiu, depois permitiu o compartilhamento de disco na rede, do ponto de vista bem genérico. E esse protocolo de compartilhamento de arquivo foi chamado de Samba. Então, a junção do CIFS com o mecanismo de descoberta, de encaminhamento, de requisições de resposta pela rede deu origem ao que a gente chama, na verdade, não de Samba, mas de SMB, quer dizer, o Server Message Blocks. Como que as informações trocadas eram estruturadas. E é isso depois que vai permitir a criação do Samba. O NetBeals, ele corresponde à camada, no caso do modelo de referência ISO, camada de sessão, no modelo TCP, está atrelada a camada de aplicação. Atua como interface para o aplicativo de rede, permite que esse aplicativo estabeleça uma sessão com outro dispositivo, não manipula dado, então essa função dele não faz manipulação de dados, só faz um intercâmbio de informações do ponto de vista de permitir que as estações conversem, mas não manipula nenhum tipo de dado. Isso é feito através do comando passado pelo NCB, que é o bloco de controle da rede. O NetBeals é um protocolo que permite a troca de informações, mas não faz a manipulação da informação. É um protocolo que permite que as máquinas se encontrem, conversem entre elas, trocando informação de equação e resposta, e permitindo que os dados compartilhados sejam efetivos na rede. Do ponto de vista da pilha do CPIP, o SMB, ele está atrelado a camada de aplicação, e dentro do modelo OSI, que é um modelo que nós estudamos em rede de computadores, que não é usado, está relacionado a camada de apresentação e aplicação. Como é que funciona? O cliente se conecta ao servidor, atualmente com o TCP, NetBeals sobre o TCP, ou usando um protocolo mais antigo, que é IPX ou SPX, mais comumente o TCP IP. Uma vez estabelecida a conexão, o cliente pode enviar comandos, então toda a troca de informação entre a estação, cliente e o servidor Windows é feita através de comandos relacionados ao que pode ser compartilhado, daquilo que pode ser compartilhado, qual ação pode ser feita, se vai ser escrita, se vai ser leitura, se vai ser execução, quem que vai fazer determinada ação. Então, o tempo todo, as estações, clientes e servidor, trocam informações num formato específico para que o compartilhamento ocorra com sucesso. Existe uma ligação entre o NetBeals e o NetBeals, que é uma melhoria, uma melhoria em cima do NetBeals, mas do ponto de vista de uma interface de comunicação com o usuário, formalizando o quadro de transporte, tornando-se um protocolo de transporte padrão. E uma coisa que é interessante e importante frisar é que nós estamos falando de compartilhamento de arquivos em redes locais. Esse protocolo, tanto o suíte de protocolos anti-Beals, anti-Bui e o CIFS, a evolução dele que vai ser o BB, eles não são roteáveis. Então, são protocolos desenvolvidos, cruzalmente, para troca de informações num ambiente bem restrito. Mas eu posso fazer uma interconexão deles. Existe uma possibilidade de fazer conexão com o ambiente fora de uma rede local usando TCPIP. É possível fazer isso no navegamento, apesar de ele não ser nativo do próprio protocolo. Bom, no Linux, no Linux eu posso usar um cliente para o Windows, para ver um sistema de arquivo do Linux. É muito comum isso no Linux. Então, tem um cliente Linux querendo acessar um servidor Linux, geralmente isso é feito através do NFS, que é o sistema de arquivo em rede. Para os aplicativos que necessitam de NetBeals, fica complicado. Então, uma estação, um cliente Windows que deseja acessar uma estação, um servidor Linux, que não implementa o NetBeals, como é que fica? Então, dada essa limitação, esse desenvolvedor, o Andrew Tridio, criou uma implementação, depois de fazer uma engenharia reversa, de como que era o funcionamento, como é que a troca de informação entre a estação, o cliente Windows, o servidor Windows, ele conseguiu fazer a engenharia reversa e implementou um protocolo com as mesmas características do SMB. Mas deu um outro nome chamado de Samba por questões de copyright. Então, com isso, é possível, com o protocolo Samba, que tem, do ponto de vista de funcionalidade, quase que as operações bem, quase totalmente parecidas com o SMB, mas não é proprietário, permitir que estações Windows e Linux conversassem entre si sem a limitação do NetBeals. A vantagem do Samba é que ele é de código fonte aberto. E, além do Samba, da interação de Windows com Linux, eu posso interagir em Windows com estações Mac e com outras versões de Unix existentes. Por que usar Samba? Por que a gente está comentando? Por que falar desse assunto nessa aula, ainda que haja assuntos inesgotáveis do ponto de vista de tópicos avançados para engenharia e ciências de computação? É uma atividade corriqueira que nós fazemos no dia a dia compartilhar arquivos. Nem sempre fazer um compartilhamento de arquivo remoto, especialmente organizações que têm algumas restrições. Então, isso é comum de ser feito, mas pouco se fala sobre esse assunto. Então, é um funcionamento, o protocolo é um protocolo relativamente, um protocolo novo, um protocolo antigo, mas é funcional até hoje, muito utilizado. Então, o por que usar isso? Porque a gente tem estações, Windows e Linux, as mais variadas versões, em operação no mundo. E atualmente. dificilmente o Windows e o Linux vão ser parceiro, mas eles podem coexistir trocando informações, especialmente compartilhando dados. Quais são os benefícios de utilizar um protocolo com as características do Samba? Primeiro, fazer o compartilhamento de uma unidade Linux com Windows. Compartilhar o Windows, uma unidade Windows com Linux também. Compartilhar uma impressora em um ambiente de rede Linux com Windows e vice-versa. Então, é uma via de mão dupla que é factível, graças à implementação do protocolo Samba em contraponto à versão proprietária do Windows. Existe uma certa estrutura que utiliza dois Dimons, que é o SMBD, D de Dimons, responsável por serviço de diretório, impressão, quais e como os arquivos impressores vão ser vistos pelas máquinas, é preciso mapear os dispositivos. autenticação, existe alguns modos para fazer o uso desses recursos que são compartilhados via rede, usando o protocolo Samba. Se eu vou compartilhar recursos com todo mundo, se eu vou compartilhar recursos com um grupo, ainda que exista um único domínio, mas eu posso ter vários grupos dentro do domínio. como que eu protejo os arquivos impressores por meio de senha, por quê? A proteção é uma atividade importante aqui porque eu estou tratando de recurso compartilhado. Se eu não fizer um, não pensar no mecanismo de proteção, vai acontecer que determinado usuário pode apagar algum conteúdo que eu criei, ou ler um conteúdo que eu desejo que ninguém leia. Então, o problema do modo compartilhado é esse. E no modo usuário, já por padrão, cada usuário tem uma senha dentro do mecanismo de autenticação para fazer acesso ao recurso. O outro dímero que é o NMBD, que é responsável por fazer resolução de nome. Então, da mesma forma que existe o mecanismo dos protocolos CIFs, NetBui, NetBios do Windows para encontrar estações do Windows e fazerem elas conversarem, existe um mecanismo de resolução de nomes e de memapeamento, que se chama Brownsing aqui, de obter informações dos dispositivos, o que está compartilhado, o que não está, o que pode ser acessado, o que não pode. Então, o mecanismo é praticamente o mesmo, mas com uma implementação diferente. O SAMB, ele tem como principal arquivo de conforação é um arquivo que se chama de smb.conf. Esse arquivo tem duas seções principais. Esse arquivo pode ser simples e complexo ao mesmo tempo, pode depender do que se deseja compartilhar e como se deseja compartilhar. Então, existem duas seções, que é a Global e a Share. Em geral, nas distribuições do tipo Debian, esse arquivo fica nesse diretório aqui, barra e tc, samba.smb.conf. isso pode variar de distribuição para distribuição, mas de modo geral eu fico concentrado nesse caminho. Na seção global, a gente define quem vai ser o grupo de trabalho. Aqui eu coloquei XYZ, mas poderia ser qualquer outro nome. Precisa definir um grupo. Colocar algumas informações relacionadas a esse grupo, como por exemplo, a string. Qual é o nome do grupo? Quer dizer, um servidor XYZ, poderia ser servidor samba, servidor da Univesp, e por aí vai. Aqui como parte de um exemplo, quer dizer, o arquivo de configuração não se resume a isso, é só uma parte do arquivo de configuração, é delimitar qual o tipo de recurso que eu quero compartilhar. No caso aqui, um diretório músicas, numa estação Linux, informação sobre essa pasta que eu quero compartilhar, o caminho para a informação que eu quero compartilhar. No caso aqui, um arquivo com extensão .mp3, mas poderia ser um diretório completo. E quem que vai usar essas informações? Quem vai acessar essas informações? E como? Se a informação que vai ser compartilhada é pública, no caso aqui ela não é, se eu vou poder escrever nesse diretório que tem o arquivo de música, no caso aqui sim, se eu vou poder imprimir alguma coisa que está lá, e definir permissão. então define o conjunto de permissões para o grupo. Se é permissão de escrita, de leitura, de execução, ou tudo junto. Continuando, eu tenho que fazer a montagem do ponto de acesso ao recurso compartilhado. Esse aqui é um comando que exemplifica como é que eu posso fazer isso de forma manual, não automática. A maioria das soluções Linux cuja instalação já vem com o Samba ou que o administrador de rede instala o Samba, já armazena esse ponto de montagem num arquivo, num script do sistema. Então fica fácil. Quando isso não é feito, a gente tem que fazer a montagem na mão. No caso aqui, eu usando o protocolo SIF, as versões mais atuais, passando literalmente para a palavra SMB ou Samba. Aqui o tipo usuário, eu coloquei como exemplo o guest, convidado, poderia ser qualquer outro. A pasta, quer dizer, o recurso compartilhado que é remoto, eu tenho que passar o endereço e a pasta. Aqui pode ser o domínio e a pasta. E qual é a correspondente local do sistema de arquivo remoto. Então tem que sempre fazer esse mapeamento. Então eu monto uma unidade de rede, eu monto um disco, ou eu monto uma impressora remotamente como se ela tivesse local. Então é feito o mapeamento. De modo que esse sistema de arquivo local aqui aparente para o usuário que as informações estejam localmente. Mas na verdade elas são remotas. Outra funcionalidade do Samba é ser um controlador de domínio. A gente vai abordar isso aqui, mas é uma funcionalidade interessante que é uma vez que nós estamos tratando de recursos compartilhados em uma rede local é fazer a autenticação toda centralizada no domínio Samba. Independente de a estação ser Linux ou Windows. Toda a autenticação é feita no Samba. Tanto é estação Windows quanto é estação Linux. Isso facilita a manutenção. Pode não ser a melhor solução do ponto de vista de segurança, mas de certo modo facilita a manutenção usar o Samba como um controlador de domínio. É uma coisa que nós não vamos abordar aqui, mas eu deixo disponível no material adicional a esta aula informações de como isso pode ser feito através de vídeos e de links externos. Bom, inclusão. O compartilhamento de arquivos é uma atividade essencial atualmente. Independente desse compartilhamento ser externo ou interno ou ambiente onde as pessoas estejam trabalhando. Então, dada o advento da computação em nuvem, do grande conjunto de data centers, enfim, é muito comum que as pessoas terceirizem o armazenamento de dados para grandes empresas. Tem sempre o lado, a via de mão dupla, que a depender do que se deseja fazer pode ser bom ou não. No caso de ter os dados disponíveis na nuvem, ter acesso instantâneo a qualquer momento. Mas sempre há um problema relacionado à segurança desses dados estarem de posto e o terceiro eles serem vazados. O fato de ter isso local permite o melhor controle. Então, em redes locais ainda é comum usar o SAMA. Então, é muito comum que impressoras e passas compartilhadas façam uso desse protocolo. Lembrando que a gente tem algumas atividades relacionadas a essa aula. Espero vocês no Aula 2. Aula 2. Legenda Adriana Zanotto